. Tá muito amiga da onça mesmo, né, Pernando? A roupa não nega. Me largou sozinha lá na quinta game, passando mal, cara. Botou nos bobs pra fora. Eu não sabia que você tava passando mal, não, Jéssica. Imagina, eu tava dando atenção pros meus fãs, os loka lovers. Tu tava atendendo lá os seguranças gostosos que eu via. Imagina, parou, Jéssica. Não me queima com o boy ali, não. O que é isso? Eu tava só dando atenção pros meus funcionários, entendeu? Ih... O que houve, bicha? Cara, eu não sei. Eu comi alguma coisa que me caiu super mal. Pelo amor de Deus. Se não for isso, sei lá, tô grávida de um alien. Então deixa eu guardar meus equipamentos, porque equipamento de DJ é tudo caríssimo. Pega pra mim, Paulinho, por favor. Eu vou é ficar longe de você, mamãe, porque Jéssica, quando passa mal, é pior do que a menina do exorcista. Ela sai vomitando tudo. Olha só, vamos entrar devagarzinho em casa, que eu não quero que minha mãe veja, que ela vai achar que eu bebi todas. Mas você bebeu todas. Eu não be... Você bebeu. Eu não bebi todas. Eu bebi cinco jeans tônicas sem as tônicas. Jéssica, vambora. Vai na frente, que eu não quero ficar na sua mira. Vai. Girou? Girou?